Não sabia mais o que fazer, mas é corintiano que me ameaça! Jupa agambar, garoto! Eu tenho poder de você! Muitas estrelas estão tentando se preparando para o canto de lá no ar. Vamos fazer! Líder de caça! Uma bola de cala para os jogadores do Palmeiras! Uma bola de cala para os jogadores do Palmeiras! Uma bola de cala para os jogadores do Palmeiras! Uma bola de cala para os jogadores do Palmeiras! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?